Salve senhoras e senhores, como é que vocês estão? Última sexta-feira do mês, importantíssimo, hoje temos mais de 3 bilhões de dólares de inspiração de contrato de opções, teremos provavelmente probleminhas no curtíssimo prazo com o Bitcoin aqui, acredito que uma pressãozinha vendedora, estou interessado em comprar ali na região dos 50 mil dólares, apostando que o Bitcoin pode testar ainda a região dos 54, vou explicar para vocês aqui meu racional nessa análise de hoje, vou falar um pouquinho rapidamente do Ethereum e vamos ver se sobra um tempinho para as altcoins antes de mais nada, obviamente não esqueçam de deixar o likezinho de vocês aqui, aperta o botãozinho embaixo aqui do vídeo, o botãozinho ali azulzinho ali, aperta esse botãozinho azulzinho, bem importante, Bitcoin rompeu no diário essa linha de tendência do RSI, vocês viram isso, então o reteste nessa região aqui não seria algo de outro mundo, o reteste nessa linha do RSI, tá bom, a gente está vendo o Openter subindo aqui com o preço caindo, não está muito legal o Bitcoin, e a gente também tem aqui hoje 3 bilhões de dólares de expiração nos contratos de opções, isso é bastante coisa, eu mostrei para vocês, se não me engano ontem, no site Aderebit, agora não está aparecendo aqui, não sei porque Aderebit faz isso, ontem mostrava aqui na região do dia 23 de fevereiro os 48 mil dólares como o preço de Max Pay Price, então ou seja, se o preço do Bitcoin expirar hoje acima dos 48 mil dólares, muita gente vai ganhar dinheiro, se esperar nos 48 mil dólares, a maioria das pessoas vão perder dinheiro, muita gente vai perder dinheiro, tá? Então se esperar acima dos 50 mil dólares aqui, o que vai acontecer? Os caras vão ganhar dinheiro, vão ter a possibilidade de comprar Bitcoin nos 48 mil dólares, é assim que funcionam as opções, e com isso provavelmente vão realizar lucro, tá pessoal? Então eu acredito que tem hoje uma pressãozinha vendedora no Bitcoin, tá bom? Então é que eu imagino aqui no curto prazo, tá? Só que isso pode gerar uma oportunidade para a gente, tá? Eu estou aqui apostando ainda que a gente pode testar a essa região dos 54 mil dólares, então pra mim aqui abaixo desse último candlezinho aqui, uma sombrinha, essa zona pra mim aqui é uma oportunidade de compra no Bitcoin, tá? Só que eu não queria ver o Bitcoin perdendo muito os 49.500, tá? Começar a perder os 49.500 aqui pra mim é um sinal ruim, tá cara? Só tenho que ver melhor esse meu stop aqui, por enquanto tá ali, tá bom? Tô tentando comprar a partir dos 50.400, tô comprando Bitcoin, meu stop está 49.500, mas tem que avaliar com calma aqui que eu vou olhar com vocês aqui juntos aqui também, tá? Temos zonas de liquidez aqui embaixo, ó, nessa região aqui dos 49.500, por aqui temos bastante liquidez, ó, nesse curto prazo, então acredito que Bitcoin poderia buscar aqui essa região aqui, até aqui, até os 50.500, tá? O stop tem que estar abaixo aqui, pessoal, tá? Na minha opinião, abaixo dos 49.500, tá bom? Se você quiser dar uma margem maior, pode dar uma margem maior ali, ou você espera, então, o Bitcoin buscar essa região aqui e você faz uma compra um pouco mais acima, tá? Deve ser uma compra mais conservadora, mesma coisa que falo pra você sempre, espera o Bitcoin dar essa paulada, bota os alertas ali, no repiquezinho você faz uma compra, tá? Colocando stop no último fundo, tá bom? Essa pode ser uma estratégia mais garantida, porque muitas vezes você bota a compra ali já na corretora e o Bitcoin vara direto, vara direto aqui no caso, né? E você abre a posição e já stopa direto, né? Você acaba perdendo dinheiro, então a boa ideia é você esperar o volume, esperar uma queda, no repique você faz uma compra, um stop no último ponto que teve liquidações, queda do open interest, etc, tá? E olhando o high block de 7 dias aqui, a gente pode ver essa zona aqui, ó, mostrar pra vocês, 50.400 até essa região aqui dos 50.000 dólares, temos uma liquidez bem forte aqui nessa região, tá, pessoal? Então o Bitcoin pegando isso aqui, pode ser uma excelente oportunidade de compra pra gente testar e voltar lá pra região. Então vamos ficar de olho aí, vou atualizando vocês na medida do possível, participem também, cara, antes de participar do grupo VIP do Discord, tá bom? O grupo VIP tá ficando bem bacana ali, eu preciso que vocês participem pra gente ter cada vez mais traders com experiência lá, pra você se desenvolver, né? E aprender e ajudar outras pessoas também no grupo, porque quando você ajuda, você também tá aprendendo, tá? Então, quando você responde a pergunta de alguém, você tá também evoluindo, né? Nos seus conhecimentos aí. Então participe do grupo VIP, é o que eu quero fazer aqui, esse grupo, um grupo colaborativo, que você vai poder, além de não pagar nada se você quiser pra participar, você vai poder ganhar aí prêmios aqui dentro, tá? Então tô desenvolvendo aqui agora. Hoje, inclusive, a gente fez aqui, tá? Fez updates. Se você quiser participar pela Binance, agora você consegue participar, tá? Aqui no VIP Fariados, tem como participar pela Binance, acho que tá funcionando aqui agora, tá? Clica aqui com o botão direito, com o botão do mouse, e clica Binance, por exemplo, aqui você bota o ID da Binance, se você for afiliado, eu sei que tem muita gente afiliado da Binance aqui do meu canal, tá? Então não deixe de participar, se você já acompanha o canal há bastante tempo, provavelmente você já pode participar pela Binance também, tá? E o último recado aqui, antes de continuar, cara, o último recadinho pra continuar, não esqueça também de criar a conta de vocês na corretora PrimeXBT, tá? Então tá apoiando aqui o meu canal, com certeza vocês vão gostar. Tem a plataforma de CryptoFutures rodando aqui pra você conseguir abrir posições, né? Ativos com Bitcoin, Ethereum, com bastante liquidez e também com taxas extremamente baratas, tá bom? Então cria a conta de vocês, eu vou deixar o link abaixo no comentário fixado também na descrição aqui do canal, tá? E você também tem aqui, ó, inclusive tá rodando aqui agora nesse momento, uma competição de trade aqui, ó, com um prêmio de 2 mil dólares, tá? Vai até o dia 3 de março essa competição aqui, então tenta participar aí, se você tá operando aqui na corretora, pra você, de fato, concorrer a esse prêmio. Já tem mil pessoas aqui de 3 mil, tá? Então tem até mais 2 mil vagas aqui. Então se você tá operando a PrimeXBT, já clica com o botão aqui, join, pra você participar, né? E concorrer aqui a esse prêmio de 2 mil dólares. Tem que confirmar, mas acho que é com fundos virtuais da corretora, tá, pessoal? Então você não vai arriscar, você não arrisca o seu capital aqui a princípio, tá? Continuando aqui no Bitcoin, cara. Então o Bitcoin terminei pra vocês, na verdade. Vamos falar sobre o Ethereum, né? A dominância é Ethereum. A dominância eu falei pra vocês já, a dominância estamos na relação aqui por enquanto. Sendo que é um ponto importante que também a gente tá fazendo uma divergência, a meu ver aqui, uma divergência bastante bearish aqui, ó, no diário, inclusive, tá, pessoal? A gente já tem a dominância fazendo aqui topos, né, descendentes aqui no diário, quanto o RSI fazendo topos ascendentes, tá? Então a dominância tá mostrando sinais de fraqueza aqui também. Eu gosto de olhar assim, tá? O pessoal me chama de maluco, ah, tá fazendo análise técnica gráfica da dominância. Sim, cara, você pode fazer. Então a dominância, a meu ver aí, tem que dar uma despencada, cara, você tá? Tá bem estranho isso aqui, já é, pra despencando, tá? E eu acho que deve estar no caminho de despencar aí, isso poderia vir com uma correção do mercado também, tá bom? Esse é o ponto importante. O Ethereum BTC, vou dar uma olhadinha rapidinho aqui como é que tá também, que ele já dá pistas pra gente em relação à dominância. Mas, por enquanto aí, ó, tamo subindo, né? Subimos bastante, podemos fazer uma correçãozinha ainda e fazer essa explosão pra cima aí, tá? Eu acho que isso aqui vai ser bem, bem bullish pro Ethereum, tá? Eu tô ainda posicionado nas compras do Ethereum no spot, tentando aumentar os meus satoshas, tá? Então o Ethereum em si, cara, o que a gente pode falar do Ethereum aqui pra vocês, tá? O Ethereum tá esticadaço, né, bem esticado. Também aqui rompemos o diário, aquela coisa toda. Eu não tô muito interessado em comprar Ethereum nessa região aqui, não, tá, pessoal? Não sei, não. Não tô muito animado aqui. Inclusive, se a gente pegar uma hora, a gente tem aqui esse conezinho no topo aqui, ó. Talvez poderia ser uma compra pro Ethereum aqui no curto prazo, arriscar uma comprinha aqui, Bitcoin corrigindo, nessa região aqui dos 2.800 por aqui, tá? Poderia ser uma compra. Mas esse padrão aqui no topo, ele não me deixa muito animado também não, tá? Não me deixa muito animado aqui o Ethereum, essa região, esse padrãozinho aqui. Deixa eu ver o CPR também aqui do Ethereum, tá bem afastado aqui, ó. Os 2.600 é a zona que eu tô de olho pra, de fato, comprar mais pesado o Ethereum, tá, pessoal? Aqui eu... Mas, enfim, teria corrigido muito, né? O Ethereum teria corrigido muito, daí o Bitcoin ia desandar bastante, né? Isso ia corrigir quase 9%. Então, não sei, o Ethereum não tô animado a fazer muita coisa aqui não nessa região. Talvez dá pra arriscar aqui uma comprinha. Deixa eu ver os embalances aqui do Ethereum, tá vendo hoje? Tem, é, tem embalances só aqui e depois só embaixo aqui nos 2.800, tá? E aqui nos 2.600, só. Tem bastante coisa pro Ethereum buscar aqui, né, de embalances, né? Mas eu não vou arriscar short no Ethereum não, tá? Não vou arriscar short aqui no Ethereum. Vamos ver o Open Interest também aqui como é que tá a situação. Pode ser que a gente tenha uma pista. O Ethereum não tem muito suporte no Open Interest, se não me engano, que eu tinha visto ontem. Não tem tanto suporte aqui. Ah, tem um suportezinho aqui, né? Nessa região realmente, né? Fora essa região aqui, depois só nas 2.600, só. Se perder essa região aqui dos 2.800, só, caras. Daí, na minha opinião, a gente vai lá pros 2.600. Então, dá pra arriscar uma comprinha aqui. Acho que daria pra arriscar uma comprinha nesse coin aqui do Ethereum, tá? Se a gente transejar aqui essa linha aqui, daria pra arriscar uma compra aqui. E se ele segura essas zonas de Open Interest aqui do lado, tá? Teria que segurar aqui o Ethereum, tá bom? Começar a perder aqui os 2.800, 2.800 dólares por unidade. Se começar a perder isso aqui, pessoal, na minha opinião, o suporte a gente vai ter só lá na região dos 2.600. Então, é bom ter um stop aí, tá? É bom esperar. Ou se ele vier aqui pra fizer um repique, bater aqui assim, pessoal, deixar um voluminho. Aquela coisa pra vocês, né? Espera vir aqui testar. No repiquezinho, você faz uma compra com stop no último fundo aqui, tá? De repente ele pega a liquidez aqui embaixo, provavelmente, e você pode ainda fazer uma comprinha um pouco mais conservadora pra ver se a gente continua essa subida do Ethereum aí, tá bom? Só esse conezinho aí no topo, que pra mim é um padrãozinho que eu não acho muito bullish, não. Vamos olhar aqui a liquidez do Ethereum também, como é que tá a situação. No curto prazo aqui, ó. Essa região dos 2.800 aqui, se começar a perder essa região dos 2.800, cara, isso daí pra mim é problemático, tá? Daí a gente vai segurar só aqui nos 2.600, na minha opinião, tá, cara? Então, pode ser uma excelente zona de compra, tá? Pro Ethereum. De repente fazer a estratégia melhor aquela ali, botar um alerta, esperar ele testar aquele fundo ali daquele cone que eu mostrei pra vocês, pegar a liquidez aqui, faz uma compra, né, no repique, tá bom? Espera o repique pra fazer uma comprinha aí, pra gente poder buscar a região dos 3.300 pra cima aqui. Em altcoins, não sei, tá? Vamos passar aqui nas principais altcoins que eu vi ontem com vocês, ver se tem alguma coisa interessante aqui também nas altcoins. A link aí, pessoal, tá na região que fica interessante, tá? Eu acho que a link vai buscar essa byzone aqui, tá bom? Comentei pra vocês ontem a análise, tá? A line está no vídeo de ontem aí, na live, e também no vídeo que foi compilado aí. O ICP tá fazendo aqui. Ó, o ICP deixou o volumão lá, né, que eu comentei pra vocês aqui. Deu a oportunidade de shortzinho. Essa região aqui deixou um volume muito importante aqui, né? Então, na minha opinião, a ICP, se ela voltar, foi uma análise muito boa que eu fiz aqui também no canal, né? A ICP, se ela começar a voltar aqui numa correção do Bitcoin, pode ainda dar mais a oportunidade de short também, tá? Eu acho que a gente vai estar a ponto de romper aqui, potencialmente, esse canalzinho aqui, ó. Já rompemos, na verdade, né? Então, assim, a ICP eu acho que tá iniciando uma tendênciazinha de baixo aqui, potencialmente, tá? Então, é bom ficar de olho. Mas o volume é no 4 horas aqui, tá? Aqui tem um pouco de grande. Aqui a gente tem volumes pedados aqui abaixo, né? Mas ela já perdeu também, etc. Mas tá interessante a ICP, tá? Acho que vamos fazer correçãozinhas mais significativas aí. Enquanto não tiver volumes abaixo, eu acho que a gente vai continuar caindo aqui, tá? Vamos ver aqui também as últimas que eu passei pra vocês aqui. A Kusama também. Essa zona aqui deixou um baita volumão aqui também, né? KSM, tá? Então, tá com dificuldade de passar essa zona aqui. Então, na minha opinião, aí, bem possível de continuar essa queda aí, tá? Eu acho que essa região vai ser difícil de passar devido a esse volume, né? Então, a gente pode ter correções mais significativas. Eu diria que, inclusive, puxando o Fibonacci aqui, ela pode buscar desse fundo aqui pro topo, ó. Esse aqui foi um topo clássico aqui, na minha opinião. Buscar a região de Fibonacci aqui, 68 por aqui, tá? Então, acho que a KSM também vai corrigir. Mas, obviamente, esperem o Bitcoin dar um movimento pro 54 aí, porque ela pode dar uma subidinha e buscar aqui zonas de Fibonacci aqui ainda, tá? Então, é importante tentar que, na minha opinião, topo fundo, KSM pode buscar ainda regiões de Fibonacci, voltar pra 68 aqui, ó. Pegar liquidez aqui em cima. Essa zona de 68 aqui pode dar uma abordagem de short por aqui, a KSM, tá? E tudo mais é isso. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, aperta esse botãozinho do like. A gente se vê, então, dependendo da movimentação do preço aí. Deixo de vocês, antecipadamente, já um bom final de semana. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho